Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha só, se tem o carrinho dirigindo, tem o Sansulek, ele vai fazer o trabalho de petróleo, vamos ver, vamos ver, pera aí, chega aqui Zazinho, ou, ou, dá seu like, compartilha, se inscreve nesse canal, vamos ver o trabalho dele, porque recentemente ele machucou o peito, né, como é que ele tá agora, ó, porra, quantos quilos que tem aí, ó, concentração, cara, tá bacana, hein, tá bacana, ó, pegadinha mais fechada, não é a pegada suicida, ó, bem aqui em cima, porra, tá bacana, Tá bacana, ó, é uma inclinação bacana, hein, isso aqui é mais do que 30 graus, tem muita gente aí com medo de fazer um supino mais inclinado, ó, pega um, pega um, cara, olha que bacana, velho, olha como ele tem um peitoral cheio aqui em cima, é isso daqui, cara, dá um teste aí, uma inclinação um pouco maior, ó, vai, 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 isso, aquele rest pause lá em cima pra fazer mais uma, o cara tá ficando vermelho já, porra, guarda essa barra, velho, guarda essa barra, não vai dar, não vai, ó, ó, lá, travou no tríceps, é o tríceps, empurrou, guardou pra, porra, velho, ó, ousado, hein, bacana, velho, será que ele se preparou antes, se prepara, faz uma série leve, agora precisa de alguém, porra, ó, lá, dois, vamos ver, peraí, três, chamou alguém, quatro, cinco, ó, bem pertinho do pescoço, bacana, seis, superior, bacana, tá repetindo o mesmo peso, sete, ó, o cara lá já tá prestando atenção, ó, ajuda aí, velho, oito, já empurrou com o tríceps no final, mas é assim, dá um rest pause, é uma série muito intensa, precisa de alguém por trás ali, derruguei por trás, ficou feio, ô, o cara tá vermelho, guarda, guarda, porra, velho, bacana, hein, já deixou, já deixou o seu like, compartilhou esse vídeo, se inscrevendo no canal, porque recentemente ele machucou, né, pra onde que ele vai, olha, olha, zzzz, ah, não, 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 Sulek, essa escorregada, não, velho, tudo bem, ó, não, tudo bem, você apoia as escápulas, tá bacana, mas essa escorregada, tirando a lombar de uma postura bacana, não, tá ruim, é onde o pessoal se machuca, não faz isso não, tá, pessoal, eu sei que o Sulek aqui, o Salamalek, olha lá, não, olha lá, uou, não, entortou a lombar, não, isso aí tá ruim, velho, isso não justifica, ó, esse aparelho faz machucar, olha lá, ele até sentiu um esquema, eu vou explicar, vai ter mais uma imagem aqui, suzazinho, editor, ganha força de pé de banha, ó, presta atenção, ó, olha lá, tá vendo, o que machuca nesse tipo de aparelho é isso daqui, ó, olha lá, ó, 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 é quando você sai, olha lá, pô, quando você sai, isso aqui tem que terminar lá em cima, ou alguém segurando e você tira as mãos, isso aqui que é bacana que ele tá fazendo, ó, ganha força de pé de banha, olha, ele tá diminuindo o peso pra fazer mais repetições, isso é musculação, ele sacou que isso é o caminho do sucesso, drop set, exauri, repetição atrás de repetição, ó lá, é pouco tempo de descanso, ele tira, faz mais repetições, esse congestionamento de usar, ele já sacou o caminho do sucesso, recomendo isso daí, tá, ganha força de pé de banha, dieta, treino e postura, aqui na descrição, comentário fixado, ó, vocês já viram que, né, essas atitudes machucam, por isso que ele sentiu, ele deu uma, ele teve uma lesão recentemente no peitoral, ele teve, aí, ó, todo esse acúmulo de coisa, pessoal, não é bom, tá vendo esse cotovelão muito passando as costas, isso aí força a articulação do ombro, né, ele tem um trabalho pesado, intenso, o que a gente viu até aqui, são atitudes que forçam a articulação do ombro, uma hora vai pra bosta, velho, que é o que aconteceu com ele, olha lá, tá vendo, ó, é um negócio muito, né, expõe o ombro muito, olha lá, o cotovelo muito pra trás, é um trabalho pesado, é um trabalho tipo, porra louca, vai, 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 tem suas consequências, molecada, toma cuidado, então compartilha esse vídeo pra alertar todo mundo, porque eu ia fazer um negócio, acabou sendo outro, né, olha lá, ó, o que ele vai fazer, o que eu gosto aqui dele, é de como ele conduz o treino, né, os supinões, em primeiro, depois vai esse tipo de, depois vai os monoarticulares, mais isolados, ó, tá bacana, tá um negócio intenso, tá um negócio meio cabuloso, o negócio que vai explodindo, cuidado com o ombro, aí ele vai, porra, velho, ele vai fazendo parcial, vai fazendo parcial, é, 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 é pesado, o Sulek, olha lá, ele coloca tudo quanto é tijolinho, o Sulek é, 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 né, Zezinho, e o Zezinho falou que ele toma muito, mas é um cara, um guerreiro, velho, é, eu gosto do tipo de treino dele, só que outra coisa que é complicado também, começar aí, velho, começar lá, né, isso aqui de começar lá na frente, velho, tudo isso, pessoal, ao longo do tempo, preserva a articulação do ombro, olha lá, tem que ter essas manhas, pessoal, tô cansado de falar no meu Instagram, tá aqui, depois vai lá ver, tem que sair lá na frente, pega um lado, pega o outro, vai lá na frente, olha lá, ó, começa parcial e vai, detonou, mas, porra, velho, faz crescer, faz, faz crescer, mas tem que ter esse cuidado, cara, uma das qualidades do treinamento é você saber preservar o ombro, e todas essas atitudes que a gente tem visto até agora, não favorecem, tanto é que a gente já sabe que ele machucou o peitoral esses tempos aí, ah, isso aí tá bacana, tá vendo, o cotovelão não vai muito para trás, não expõe tanta articulação, isso aí tá bacana, ô, ô, Suleque, tá bacana, tá bacana, ó, tá um negócio bacana, tá mais preservado o ombro, tem que tomar cuidado com isso, mas, olha lá, vai cansando, ele vai jogando o cotovelão lá para trás e vai fazendo parcial, é aí que pode machucar, mas isso aqui é bacana, ele faz muito drop set, né, o drop set é a diminuição do peso para fazer mais repetições e ele já joga para inferior, bacana, bacana, cara, eu gosto dessas coisas, pessoal, tá, eu gosto, isso é bacana, isso é hipertrofia, essas manhas, repetição, repetição, chegou até a fala, diminui um pouco, faz mais, 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 esse congestionamento é bacana, por isso que o cara tá grande, é, ele toma também, mas não adianta nada tomar se não fizer esse tipo de coisa, mas toma cuidado com o ombro, peitoral, porra louca, pode machucar, ele o quê? Vai mostrar o shape dele, ele sempre faz isso, né, ele vai mostrar o shape dele, pessoal, para não machucar o ombro, para ter dieta, para ter treino e segurança, ganha força de pé de banho, aqui na descrição, comentário fixado, dá uma olhada nos alunos que estão lá, tendo resultado, olha o shape do cara, velho, que peitoral, mas vocês estão vendo as atitudes que pode machucar o ombro, ele machucou o ombro recentemente, tá, cara, então, tem que ter cuidado, tem que ter técnica, tem que ter bom senso na condução do treino, porque olha só, fica um shape bacana, fica, mas e as articulações? O problema são as articulações, molecada, toma cuidado, o shape tá bacana, mas até onde vai isso? Então, ó, bacana o Salamaleque, mas tem que tomar cuidado, isso daqui agora ele não vai fazer mais nada, né, acho que ele parou por aí, né, beleza? Vamos treinar? Ah!